Voltamos a apresentar Bandeirada. De volta com Bandeirada, queridos ouvintes, começando o segundo bloco do nosso programa. Deixa eu passar as mensagens, mandar um abraço para o pessoal. Porque é o seguinte, eu mandei abraço semana passada para duas pessoas. Essa anta gorda que esqueceu de passar os Instagrams corretos das pessoas. O Jefferson Cruz, como eu falei, ele tem o canal dele, o Dogma 21. Então vocês acessem arroba jeffersoncruztv. O da Tayane Gouveia, que é a fotógrafa, é arroba IAMTAY, com H-I-Y, Gouveia. Agora eu falei certo. Abraço para o James Azevedo e para o Guilherme Prado. Recuperem-se, estamos todos na torcida. Eles foram diagnosticados com a Covid-19, mas se recuperam bem. E a gente espera que se recuperem. E que as sequelas, caso tenham, porque sempre está acontecendo com quem foi infectado, tem alguma sequelinha. Que sejam as mínimas possíveis e perfeitamente recuperáveis ao longo dos dias. Melhoras para vocês dois. E a frase da semana foi o Gabriel Pedres que falou, né? Que o Rosberg não tiraria o pé na curva 1 de jeito nenhum. E eu concordo. O Bottas foi fraco, fraco na largada. O Rosberg ia jogar. Se não para, os dois iam parar lá em Brandes Hart. Ah, mas o Bottas já sumiu já, que é segundão e vai, né? O pior é que ele fala do plano secreto. A hora que tiraram a foto de lado dele, eu falei, ele está aprendendo errado com o Montoya. O plano secreto está aprendendo com quem? Com o Cebolinha. É, putz, pior que falaram isso. Os planos secretos do Bottas estão pior que o plano infalível do Cebolinha. É. Exatamente. Ah, é diversão total. Eric, aproveita o embalo e manda abraço também. E é, abraço também lá para o pessoal lá do grupo da Super Live e também para o pessoal lá do Pisa Fundo, né? Que essa semana eu vou, essa semana está lá eu lá, aloprando no programa deles. Aguardem. E claro, a Bruxinha do 52 e todo mundo que acompanha lá o canal que continua em ato, mas eu espero que venha coisa boa por aí. Virar. Carlos, abraço para quem? Não posso começar sem meus mídias favoritos, Dona Silvana e Dona Alice. Danilo Borgo, parceiro de longuíssima data também, aquele forte abraço. É, o pessoal que, o James e o, quem foi o outro que você passou? Guilherme Prado. Guilherme Prado também, poxa, é, nosso desejo mais sincero de melhoras, para que logo passe, que, como vocês disseram, elas sejam mínimas. E a todos que nos ouvem, como sempre e sempre, é graças a vocês que a gente existe e a gente faz de tudo para melhorar cada vez mais. O nosso muito obrigado e um grande abraço. É isso aí, pessoal. Vambora, então, porque tem assunto. Esse bloco vai ter coisa para falar. Eric Carlos, que preparem a garganta, porque agora é hora de NASCAR. Etapa de New Hampshire, Brad Keselovski estava com saudade de ficar no Victory Lane, lá no Magic Mile. Fazia seis anos que ele não ganhava no circuito e ele venceu de forma brilhante, de forma impiedosa. Assumiu a liderança no final, virou para o Danny Hamlin, só disse um tenta aí. E o Hamlin tentou de todas as formas e não chegou nem perto de ameaçar. Vitória de Brad Keselovski, Danny Hamlin se contentou com a segunda posição, Martin Truex Jr. em terceiro. A corrida foi bacana, como sempre, a corrida foi divertida. Eu sei que o Carlos vai zoar daqui a pouco, mas eu vou falar que eu gostei da prova do Jimmy Johnson, porque o Jimmy Johnson acabou rodando por culpa do Clint Boyer e depois se recuperou para chegar em uma ótima sexta posição. Diga, Eric. Tem mais um meme aqui que precisa mencionar aqui, que o Brad Keselovski não ganhou só a corrida, não. Ganhou também mais uma extensão no contrato dele lá com a Penske. Sim. Agora, deixa eu ver aqui, vai para... não achei a data para quando. Mas, assim, pelo menos aquilo lá, até 2023, pelo menos. Sim, extensão de contrato por mais três anos, né? Até 2023, pelo menos, o carro número dois está lá com ele. Ou seja, ele não vai para o 48 como muitos queriam. Ok, então já eliminamos o suspeito. Cori da Joy. Cara, tem tanto nome. Inclusive, eles estão sugerindo até que ficam três carros só na equipe. Mas ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Mas, Rodrigo... Digue. Vamos lá, então. Outra coisa que a gente pode mencionar aqui... O primeiro é que a corrida tem uma volta a mais, né? Tem uma milha... A milha extra que tem lá que chamam... Não sei qual o meme... É por causa também do meme lá do patrocinador do evento. Que, se eu não me engano, é... esqueci. É 301. Acaba ficando 301 por causa do patrocinador. Sim. Porque agora mudaram. Mas, enfim... Vamos lá. Coisas que a gente pode mencionar. O Matt Benedetto largando lá do meio do grid, chegando em sexto. Corridaça que ele fez. O... Se eu não estou enganando, acho que é o... Acho que é o piloto que... Acho que pegou mais posição na corrida. Né? E isso dentro do top tem, claro. Outro que a gente pode... O Bacon não está dando muito certo. Auriki Mirella fez a pole, mas... Fez a pole. Largou na pole. Ninguém faz. O grid é... É sorteio, né? Sorteado. Aliás... 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 Pessoas... Rodrigo, pelo amor de Deus... Por favor... Nas carzeiras de plantão. Quem puder informar aqui pra este autista que vos fala... Qual é o critério... Para que se defina... Assim, eu sei que é sorteado, mas porque... Porque o... É sempre... São sempre os fãs do Ota Jota, né? Cara, eu não sei... Eu vou arrumar uma treta aqui muito ferrada, mas eu não sei o que é pior. Se é fã do Ota Jota ou fã do... 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 Do presidente. Mano do céu! Cara, tem mais... Tem mais cinco nessa lista, Eric. De gente que você não pode falar mal. Porque o Ota Jota é só lag em vigésimo, porque estão botando ele pra lag em... Ué. Por algum motivo tem. Tá, eu queria saber... Se eu não me engano... Eu quero saber qual é o critério. Se não me engano... Em algumas provas atrás... Era... Os vinte primeiros que terminaram a prova anterior... Pegava no capacete... Tipo... De um a vinte, pega o papel aí... E o que for o número é... Onde você larga. Ah. Do 21º pra baixo... E o Almirola, numa década, pela sexta vez, consegue pegar o papel número um. Tá, vamos lá. Então, deixa eu ver se eu entendi. O top vinte... Sorteia as vinte e meias posições da corrente anterior, não é isso? Isso. Isso aí. Do 21º pra 30º... Não, do 21º pra baixo é o quê? 21º pra baixo é a posição de última prova. Então, a gente já sabe que no grid da próxima prova, o Ryan Newman larga em vigésimo primeiro, Ty Dillon, vigésimo segundo, o Bobo Wallace, vigésimo terceiro, etc, etc, etc. Eu não sei ao certo se continua assim, mas era até no início dessa volta. Eu caio o buchinho e vai largar em último. Parabéns. É. Porque fez o favor de bater com o carro. Não, dependendo do grid, mas não larga em último, né? Porque ele vai largar na posição de 38. Tem mais dois ainda sobrando. É. Não, e ainda tem uma cambada pra frente que não sabe, que é só os temporários, né? Que ninguém sabe se vai correr. É, 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 é. E, cara, o buchinho teve um azar, mas um azar, que ia ser, na volta 25, ia ser bandeira amarela de competição. Sim. O cara, na volta 17, me dá um totó no muro, que fez furar os dois pneus da direita e ele foi direto. Não, totó não, né? Ele dá uma porrada. Não, não, mas o... Ah, tá, o primeiro totó, sim. Isso, foi o totó no muro, que foi leve, por entre aspas, mas leve ao ponto de furar os dois pneus e transformar ele num trem bala sem asa. O pongo sem asa do Galvão Bueno. Exato, ele foi, não adiantou nem frear, ele malemar freou. Só três acidentes na prova, muito pouco, tem que ter mais. É... Foi digno de solo, quase, a prova, viu? É... Você até agora não falou. Ou foi o Danny Hamlin, ou foi o Brad Keselovski liderando. Você não falou ainda, ô... Ô, Carlos? Ah, gente, é que eu não sei. Fala, fala que eu quero falar bem dele hoje. 114 contando! Mas que prova de recuperação que ele fez após rodar por culpa do Boyer? Ganhou! Não, mas fez uma grande prova de recuperação. 114 contando apêndices! Ai, meu Deus do céu. Olha, se algum fã do JJ encontrar esses dois na rua, eu tô lascado. Vou precisar correr no RH contra tal alguém. Ainda bem que eu não moro em Araçatuba! Mas pra variar... Mas pra variar... O Danny Hamlin é que fez luz sempre, né? Com a FedEx. Entrega rápido. Entrega sempre! Mas não sempre com qualidade, tá? É... Eu não sei... A ordem que eu tô vendo aqui tem algumas variantes, mas... Por enquanto... É, mas... Tá no site da NASCAR. Então, eu peguei também no site da NASCAR. É porque tem aqui, ó. Esse, exatamente. O... Assim, tirando os que têm vitória, né? O Amirola com 145 pontos além da linha de corte. Buxão 112. O Buxinho 94. O Boyer 43. De Benedetto 40. E o William Byron com 15 pontos acima da linha de corte. Sim. Mas... Mas... Vamos lá. O Byron ganhou dois estágios e o de Benedetto não ganhou. Então, por isso que o Byron já começaria com 2.002 pontos e o de Benedetto com 2.000. Sim, 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 sim. Mas o... Mas o... Mas o Byron tem... Ele tá 15... Mas ele entra pela pontuação. Quem não ganha, ele entra pela pontuação. Sim. Não, eu tô falando da ordem dos 16 pra próxima fase. Sim. Fora a pontuação de bônus, né? Quando fecha a regular. Mas... Também tem o seguinte. Nós temos... O... O... O Head... O... O Tyler Head com... Que é estando com 15 pontos abaixo. O JJ com 25 pontos abaixo. Dá pra salvar. Ah, suave. O Eric Jones com 31 pontos abaixo. E abaixo daí só se ganha a corrida. Exatamente. Como, por exemplo, o McDowell. McDowell, Boucher, Bob Wallace, Bell, Stenhouse, Ryan Lee. Mas só se ganha a corrida. Aqui, na imagem que eu peguei do site da Nascar, tem só os 20 primeiros, entendeu? Então, o resto dá. Eu digo assim, é só se ganhar a corrida. Mas tá forte o negócio. Eu tô adorando. Principalmente por causa do seguinte. Ô, Carlos. Fala aí. Como o Hamilton Rodrigues disse na transmissão da Focus Sports sobre o bingo da Nascar, adivinha quem causou uma das bandeiras amarelas? O inominável. O inominável. John Hunter, né, Métiak? De novo. Terceira prova seguida que ele dá uma porrada e chama a bandeira amarela. Já dizia Capitão Nascimento. Nunca serão. Jamais serão. Bom, vocês falaram do Keselowski. A gente pode aproveitar esse finzinho de tempo de Nascar pra poder falar a respeito de quem vai pra Hendrick. Porque a lista é grande. Já citaram o Bumble Wallace. O 48? O 48? Citaram. Não necessariamente. Eles estão querendo passar o Alex Bowman pro 48. E, assim, uma das hipóteses. Passar o Bowman pro 48 e deixar o 88 vago. Passar o Byron pro 48 e o 24 iria outro piloto. Apesar de que eu já ouvi um papo de que a Hendrick poderia fechar... pode fechar um dos carros. Sim, ficar só com três... Fechar que eu digo arranca fora. Não, mas não vai... não é eterno... é... não correr em 2021 com quatro carros só com três. Pode ser também. Só que agora já surgiu... eu já ouvi burburinhos extra-oficiais. Não tem nada de oficial. Mas que... Esse burburinho não para o italiano não, né? Eu... não, não, não. Nada a ver. Mas... É meio assim. Se a Toyota não aproveitar o Bell, a Hendrick aproveitaria. E aí seria um bagulho ultra... inimaginável, mas... A... a... a confirmação do Bell pro ano que vem não tá garantida. Já ouvi falar no Bubba Wallace. Só que o Bubba Wallace pode ir também pra Ganassi. No lugar do Kenseth. Aí o Kenseth poderia voltar pra Gibbs e sobraria pro Eric Jones. Tá uma zona. Mas o meu palpite... Meu palpite. A Hendrick corre com quatro carros. Olha... Não sei se cabe... não sei se cabe mencionar aqui, mas... Assim... De acordo aqui com o Wikipedia... Confirmados na Cup, tá? Nós temos aqui... O Kurt Busch no 1 da Ganassi. O Elliot, ó... Na... na... Na Hendrick. O Elliot, o Byron e o Bowman. Sim. Esses três são garantidos, sim. Mas é aquela. Não sabemos como é que vai ser. Ah... O Stenhouse Jr. em 47 da JTG. O... A Tildes com o Dillo e o Tallerhead. O... O... O Queen Roof no 0-0 da Starcon. Olha isso. 43 tá vago. Olha... Olha que... O 43 tá vago. O... O... Deixa eu ver mais o que nós temos aqui. Ryan Newell e Chris Busch na house. O Ravik na Storch e o Hasmer, o 4. A Penske fechada. Né? Com... Com os... Com os três. O... O BK, o Blaine e o... Logano. A Joe Gibbs. Só faltando o carro, 20. Mas o Remini, o Buxinho e o Crux Jr. Confirmados. E por enquanto só isso. Ou seja, tem muita coisa ainda pra... Acontecer. E isso porque não levantamos uma hipótese... Que eu particularmente eu considero maluca. A próxima... A... A... Na... No Roval de Leitona. Vocês sabem quem que a Tildes vai colocar pra correr na Xfinity? Quem? Sabe, cara? Quem? Earl Bumber. O titular da Porsche no Edertech. Ô, como assim, velho? Caramba! Vai que ele acerte a mão no carro. Cara, e eu vi uma coisa sobre isso nessa semana também. Que a KCMG, equipe de UEC, já correu o Insta, vai fazer uma união de volta com a Tildes. E é uma união de longa... Pra longa data. Pra Xfinity primeiramente. Hum... Hum... Agora não sei se com isso é a... Graças a isso que é a entrada do Bumber. Aí é memes, hein? Aí eu vou adorar. Vocês já imaginaram se isso empolga mais alguma montadora na Nascar? Hum... Vai ser bom pra caramba. Vamos para as outras categorias, então, gente. Próxima prova da Nascar é em Michigan, nesse próximo sábado. Então agora é hora da gente tirar a chavezinha da Nascar. Nós vamos voltar a falar dos monopostos. Vou começar com o Carlos. Certo. Bora lá, bora lá. Vamos falar sobre... Vamos para o outro lado do mundo, então, para a Fórmula 3 britânica. Começou a dar as caras em outro parque. E teve corrida pra caramba lá, hein? Rodada a quadro pra poder compensar o restante da temporada. Tá. Vamos rapidinho, então. F1 é vencida por Kirk Jules. P2, Luiz de Pau. Em terceiro, o produto. Espera aí, espera aí. Você vai fazer trava-língua comigo, né? É, arruma... Vamos lá, ajeita o microfone. Porque esse nome é um saco de falar. Mas eu vou deixar... Você usa a sessão de trollagem. É, tranquilaço pra mim. Já pesquei, já. Sim, sim. É, Sasacorn, Chaimongol. 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 Isso. E em sexto, tem brazuca no meio da Fórmula 3 britânica. Quem acha... Quem vocês acham que não tem? Guilherme Peixoto tem P6. Agora já na P2. Na prova 2. Pierce Pryor venceu a primeira, com Cushma N em segundo. Bart Horst tem terceiro. E o Guilherme Peixoto no excedente P9. Já na prova 3. Caelan Frederic vencendo. Nassim Asmã em segundo. Guilherme Peixoto também em 49. Próxima prova no dia 15 e 16, em Donington Park. Carlos, quando você... O Eric, agora... Quando você fala... Não, rapidinho. Quando você fala de um americano pra vingar na Europa, você falou do Logan Sargent. Logan Sargent, isso. O Caelan Frederic, pra mim, é o predileto. É ele na Europa e o Kyle Kirkwood nos Estados Unidos, dos jovens que vão chegar no topo um dia. O problema do Frederic, por enquanto, é patrocinador. Esse moleque tinha que estar na Fórmula 2. Ah, eu acho que ele tá querendo entrar pra Fórmula 2 e entrar já azeitado, né? Vamos ver, tomara. Tomara que ele consiga vingar na Fórmula 3, porque... Daí pra ir pra Internacional... Só não pode dar uma dinestor folã, né? Oi? Só não pode dar uma dinestor folã, né? 315 anos pra falar de pessoa americana, porque eu só não dou disso nenhum da vida, né? Ah, não. Hoje a molecada, se não for pra crescer, larga aí de vez e... Vai fazer qualquer outra coisa da vida. O Dr. Gabriel também é coach disso já, né? Ele já... Mostra o caminho das pedras. Esporte, né, filho? Com certeza. Eric! Vamos lá, então. Fala em States e se manda, vai. Vamos lá, então. Não, foram duas categorias que rolaram nesse final de semana lá no circuito Mid-Ohio, né? O lendário circuito Mid-Ohio. Aliás, Eric, desculpa te cortar. Só pra passar rapidinho, mas é só uma informação. As provas da Indy que aconteceriam agora, nesse fim da semana, foi adiada. Segundo a categoria, pra ter mais tempo pra preparar pras 500 milhas de Indianápolis. Então, muito provavelmente, eles vão jogar Mid-Ohio pra ser a penúltima prova do ano, talvez. Mais ou menos como acontecia na época da Caixa, lá nos anos 90. E me jogaram lá pra falar da temporada. Vamos lá, então. Primeiro, a Pro 2000, né? Que teve três baterias. A primeira, vencida por Braden Eves. Segundo por Daniel Frost e Parker Thompson. Aí a segunda corrida teve a vitória de Artem Petrov, seguido por Devin DeFrancesco e Sing Ray Robb. É o quê? É luta livre, esse troço? Isso é nome de lutador de luta livre, velho. Sing Ray Robb. Sing Ray Robb. Pô, isso aí é o quê? O que que vem depois? Té de Boy Marino, British Bulldog. Daí é a pior, né? Vamos lá. Aliás, ele venceu a terceira bateria, né? Seguido por Hunter Mc... McAurea. É complicado o nome do cidadão. É, é porque McLaren, sei lá o quê. McAurea e Devin DeFrancesco, fechando o pós da terceira corrida. A classificação, o DeFrancesco 107, o Ray Robb 106 e o Daniel Frost 101 pontos. Né? E também teve a USF 2000, também lá em Mídio Raio. O... Ah, meu. Olha, na moral, velho. É, 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 é... Lá tem a... Na Fórmula 1 tem a Fórmula 44, né? Na SF 2000 também tem o número lá do Rasmussen, que eu não esqueci qual é, mas isso não importa. O que importa é que ele ganhou as três. Sim. Ganhou as três. Primeiro... A primeira corrida foi Deo Rasmussen, seguido por... Pelo... Dudu Barrichello e o Hit Gold. O Kiko Porto ficando no oitavo lugar. Na segunda corrida, o... O Pódio completou com o Hit Gold e Nolan Siegel. O... O... O Barrichello na posição 11. E o Kiko Porto na décima oitava posição. Na terceira corrida, quem fechou o pódio foi Michael Dorlando e Hit Gold. O... Dudu Barrichello com... Ficando na sexta posição. O Kiko Porto na décima primeira posição. Eric. Oi. Só pra te passar o número do Rasmussen é seis. Então nós temos aí o SF6. O SF... O SF 2006, né? Não sei. Não, e só pra você ver uma coisa, Eric. Nessa temporada até agora, ele ganhou as três corridas de Mid-Ohio. As duas, em Elkhart Lake, que abriu a temporada da... Da USF 2000. Ele fez todas as voltas rápidas. Liderou o maior número de voltas. Ele só não fez uma das cores, que ficou pro Dudu. Quer dizer, ele tá com... Ele venceu cinco corridas em seis. Ele quase que ele conseguiu 100% de tudo que você imagina. Parabéns, pô. Ele conseguiu já quatro Grand Challenges. Parabéns, hein? Pô. Fala a classificação, vai dar pra ter uma noção do que ele tá prontando na temporada. Não, eu tô vendo aqui. É isso que eu tô vendo aqui agora. Ele tá com 163 pontos. Seguido pelo Michael D'Orlando com 97. E o Edu... Aí o Barrichello não tá mal, não. Tá com 90, tá. Mas dá pra chegar, filho. Ah. Tá mandando bem pra caramba. É. É. O pessoal que falava que eu ficava usando o Rubinho, pelo menos os filhos dele, tão correndo também, né, pô. Tá correndo bem. O pai tá correndo bem. O filho tá correndo também. Mas o Kiko Porto tá na décima nona posição, décima nona posição, com 26 pontos. Tanto a Pro 2000 quanto a USF 2000 voltam na semana que vem, nos dias... Não. É. 8, 9 de agosto. Lá em Mid-Ohio também. Sim, uma rodada dupla em Mid-Ohio. Pras duas categorias de acesso. Lembrando, a gente lembra sempre, a Indy Likes cancelou a sua temporada de 2000. Nossa opinião no Bandeirado é que não volta mais a Indy Likes. Parabéns. Tinha os cinco carros inscritos pra temporada. Claro. Tá certo. Aí com cinco carros não dá, né, gente? É mais fácil pegar... É mais fácil pegar a Pro 2000, mudar o nome pra Indy Likes e... Já não tem patrocínio da Mazda mesmo, então... É mais fácil fazer isso. Nescoa os dois e manda. Exatamente. Ia ser um bom grid, viu? Ó. Realmente, ia caprichar legal. Bom. Já fomos dos monopostos, a gente troca a trilha e vamos pra primeira parte do turismo. Por que começou o BTCC, o Campeonato de Turismo Inglês? Tua vez, Carlos. Cara, e pra começar, se um outro campeonato quiser sobreviver, que você ou o Eric vai falar daqui a pouco, deveria chegar no lado inglês, tipo, vamos deixar as desavenças de lado e vamos juntar todo mundo, fazer um negócio da hora. Cara, já demorou pra ter um campeonato europeu de turismo. Sim, com certeza. Mas vamos lá, BTCC. Primeira... A prova em Donington Park. Primeira corrida, Dan Kemmich vencendo. Colin Turkington agora com a BMW em P2. Rory Butcher em P3. Prova 2. Colin Turkington com o Rory Butcher em P2 e Tom Olyphant em terceiro. Na prova 3, Ashley Sutton com o Chris Smiley em segundo. e Josh Fookin em terceiro. Classificação do campeonato. Colin Turkington com 46, Dan Kemmich com 40 e Ashley Sutton juntamente com o Rory Butcher com 37 pontos. Devido a essa pandemia, o calendário tem que ser rapidinho. Próxima prova no circuito lendário de Brunshead dia 8 e 9. Ou seja, fim de semana que vem. Sim, semana que vem. Eu só não sei, eu não achei aqui informações trocadas no próprio site do BTCC. A gente não sabe informar exatamente, queridos ouvintes, se vai ser no circuito indie ou se vai ser no circuito completo. Historicamente, a primeira prova em Brandshead é no traçado indie, que é aquele mais curtinho, e a prova no circuito completo encerra o campeonato. No site do BTCC está invertido. Só que na lista de corridas, na capa do site do BTCC está, ou seja, está uma zona. O editor provavelmente digitou rápido por causa da Covid e ainda não arrumou lá. Precisa arrumar. Agora, aqui é sensacional o BTCC, é sensacional. Daqui a pouco a gente vai falar na próxima categoria, o porquê. Vamos encerrar o bloco então, né pessoal? Vamos encerrar esse bloco. O segundo bloco está terminando, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho, a gente volta. Tchau. Tchau.